E agora, abriu, 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 foi, tá partida, é o sexto para o programa, largou bem por fim de Raiaping, Pantera, Caixa, o TES, vai defendendo o Taylor Sander do STM, aqui por fora Marquesa, Marquesa e o Miguel, e lá por dentro, fabulosa tela, uma chegada maravilhosa, é baliza quatro, fabulosa, 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 a Teler MRL levou, levou, levou. A TELANCHA, A TELANCHA, A TELANCHA, A TELANCHA, O terus do STM. PRACTICAL O PASSAMENTO, REBULO, EURO, 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 EURO. E aí E adentrando o Inner Circle, venceu o sexto páreo pela baliza 4. Fabulosa Teler MRL. Beguimarães o jockey, M.O. Arteman no treinamento. É criação e propriedade do Aras Portofino. Uma filha de Teler Cartel em White Zoom, Porcha Zoom. Alô, Matheus, parabéns. Família Arteman, parabéns, Douglas. Vai, Portofino, vai. Alô, Marcos Ribeiro Leite. Alô, Ludmila. Alô, Carol, alô, Lele. Senhoras e senhores, venceu o sexto páreo, páreo Provença Jazz MRL. Número 4, Fabulosa Teler MRL. E Réal. E Réal. É Réal.